A igreja tem dois mil anos e nunca precisou da televisão, aleluia, a televisão é bênção, é legal, eu estou agora falando aí para a TV West Camp, tem o pessoal me assistindo agora aí, me ouvindo pela rádio, tudo bem, é maravilhoso, mas se não é o meu tudo, se um dia faltar a TV, se um dia faltar a rádio, e não faltar o Espírito Santo, não faltou nada, aleluia, não faltou nada, porque é Ele que levanta, Ele que faz, Ele que fez essa chama do Espírito Santo, percorrer por todo este mundo, por todos estes anos, através do Seu Espírito, aleluia, repitando, sobre, dentro, com, vamos ficar em pé com o Espírito Santo, Aleluia, aleluia, pastor Gustavo, dá para tocar aquela música, mais de ti, menos de mim, Glória a Deus, mais de ti, menos de mim, minha esposa está fazendo trabalho com pequenos grupos na cidade, e a vizinha não é crente, aqui tem mais água também, que benção, na terceira região, não pode mais água assim, é água de coco, porque o segundo bispo hidrata o pregador, dá mais saúde, então a gente está numa fase de uma nova unção da água de coco, a minha esposa está congelizando, lá na rua, e a vizinha procurou a minha esposa para pedir oração, a minha esposa levou para a reunião de pequenos grupos, naquela noite, Deus atendeu, eu estava no quarto, minha irmã não passa aí, quando a vizinha chegou na calçada, e falou assim, sabe dona Linéia, funcionou, o que que funcionou? A oração que vocês fizeram, o que eu pedi, Deus já me rei, Deus já me deu, já me abençoou a minha casa, a minha esposa entrou dentro da casa, sorrindo, eu falei, funciona, funciona sim, o Espírito Santo está conosco, funciona, eu queria fazer um desafio nesta noite, na minha adolescência e juventude, até um dia o Fernando pregando lá em Teresópolis, eu vim à frente em todos esses apelos, eu queria fazer nesta noite, se você entrou aqui, e você viajou, do Rio de Janeiro para cá, mas você ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu queria orar pelo batismo com o Espírito Santo na sua vida, já está me encerrando, mas você não pode ir embora, sem essa companhia do Espírito Santo, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui para frente, eu quero olhar pela sua vida, enquanto o grupo está cantando, se você vier, pronto, eu vou descer agora, eu falei que ia descer, se você viesse, eu vou descer, Aleluia, Glória a Deus, vamos limpar as mãos sobre vocês, para que vocês recebam o batismo com o Espírito Santo, pode vir, pode vir, Glória a Deus, Glória a Deus, convidar os pastores, para estar comigo agora, limpar as mãos, Glória a Deus, Glória a Deus,